E olha, mudando de assunto, mas ainda seguindo dentro desse ambiente policial, nós temos novas informações sobre o caso Genivaldo. Atenção! O Ministério Público Federal pediu à Justiça que os policiais rodoviários acusados da morte sejam submetidos à júri popular. A gente lembra que Genivaldo de Jesus Santos foi morto em maio deste ano durante uma abordagem dos policiais na BR-101 no município de Umbaúba. Acompanhe a reportagem. Paulo Rodolfo Lima Nascimento, William de Barros Noia e Kleber Nascimento Farias também passaram pelos questionamentos perante a Justiça Federal. Passado esse primeiro momento, começou a ser contado o prazo para a apresentação das alegações finais. O Ministério Público Federal já se posicionou e pediu que o caso vá à júri popular. O MPF entende que os três policiais cometeram os crimes de homicídio qualificado, tortura e abuso de autoridade. Se o posicionamento do MPF for seguido pelo juiz do caso, os policiais responderão pelos três crimes em júri popular. Mas caso isso não aconteça, o processo segue para julgamento no próprio juízo de primeiro grau. Cabe ao magistrado decidir se houve ou não a prática de um crime doloso contra a vida. O crime de homicídio qualificado pode resultar em uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. O crime de tortura prevê pena de 2 a 8 anos, mas como foi praticado por agente público e contra pessoa com deficiência, a punição pode chegar a 10 anos e 8 meses. Já o crime de abuso de autoridade pode render de 1 a 4 anos de prisão. Somadas às penas máximas, casos sejam julgados e condenados, os três policiais podem pegar até 44 anos e 8 meses de reclusão. O posicionamento do Ministério Público Federal é acompanhado pelos assistentes de acusação, advogados que representam a família de Genivaldo. O Ministério Público Federal apresentou as alegações finais e escritas requerendo o pronunciamento dos réus pelo crime de homicídio qualificado, tortura e abuso de autoridade. Nós, assistentes de acusação, esperamos que assim o juiz entenda e pronuncie os réus para júri popular. A defesa dos policiais se posicionou através de nota. O advogado, Emmanuel Cacho, explicou que suas alegações finais ainda estão sendo produzidas, tendo como base as provas apresentadas durante as audiências. Disse também que possui uma posição diferente da do Ministério Público, mas reforçou que a decisão de realizar ou não o júri popular será tomada pelo juiz do caso. Enquanto aguardam a decisão da Justiça Federal, os três policiais permanecem presos no presídio militar do Estado de Sergipe. Ainda abalada com tudo o que aconteceu, a família de Genivaldo pede que o caso vá à júri popular, que eles sejam julgados pelos representantes da sociedade e que tudo isso acabe o mais rápido possível. A gente está com uma expectativa muito grande e que tudo ocorra como se conforme, sobre a lei, que o juiz venha acatar esse pedido, que ele venha fazer com que a Justiça se cumpra, o que a gente espera, o que a gente aguarda. Sete meses vai fazer, já que a gente está nessa angústia. Mas estamos otimistas e não estamos esperando outra coisa. Que a Justiça venha a ser feita, que eles venham, a júri popular, e que eles venham pagar o que eles fizeram. Que a família toda está esperando, estamos aguardando aqui, passando por mais essa etapa. Mas eu creio e tenho certeza sim que a Justiça será feita. Minha família está desolada. Esperamos ansiosamente que esse júri seja já feito para que a gente venha ter mais um pouco de sossego, de paz, porque a gente não tem, entendeu? Minha mãe tem 75 anos, minha mãe não tem mais vida, a família toda está desolada, a família está toda na tristeza. Esperamos que a Justiça seja feita. Eles, quero citar que meu irmão agrediu, meu irmão reagiu. Em momento nenhum meu irmão reagiu. Meu irmão, todo momento meu irmão perguntava por que estava acontecendo aquilo, por que eles estavam fazendo aquilo. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E eles, todo momento, agrediam meu irmão, judiavam meu irmão. Assassinaram meu irmão daquela maneira cruel, é o que até esse momento a gente está sem saber o que é que faz da vida, porque o qual for motivo, porque eles vieram fazer uma atrocidade daquelas que eles fizeram com o meu irmão. Então, eu espero que a Justiça seja feita, a família toda. Genivaldo Santos, de 38 anos, foi morto no dia 25 de maio, no município de Umbaúba. Ele foi abordado pelos PRFs por estar pilotando uma motocicleta sem capacete. Depois de ser tratado com extrema violência, foi jogado no porta-malas da viatura policial. Os policiais jogaram uma bomba de gás lacrimogênio dentro do veículo. Mesmo se debatendo e gritando por socorro, ele foi forçado a permanecer lá dentro. O laudo pericial do IML comprova. Genivaldo morreu por asfixia. Depois que tudo isso aconteceu, os policiais rodoviários federais, apontados pelo Ministério Público como responsáveis pela morte de Genivaldo, permaneceram em liberdade até o fim do inquérito policial. O que aconteceu apenas no dia 26 de setembro, depois de vários adiamentos e quatro meses de espera. O Ministério Público realizou a denúncia dos agentes e solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça Federal no dia 13 de outubro. As audiências de instrução já foram realizadas. Agora resta saber se os réus vão ou não à júri popular. A gente espera que isso aconteça, que esse júri aconteça, que eles venham a ser julgados pelo júri popular. E que a alma do meu tio venha descansar e a família também venha descansar com o sentimento de justiça feita. E o que a família quer nesse momento é que esse júri aconteça. É um caso extremamente complexo. Nós estamos acompanhando ele desde o início. Há todas as nossas equipes aqui do jornalismo da TV Atalaia dando ampla atenção a esse caso. E para que a gente possa fechar toda essa história aqui, pelo menos nesse primeiro momento, é mais um capítulo que se escreve dessa história. E o que parece ser entendido é o seguinte. Nós tivemos o crime, nós tivemos o inquérito policial, que foi realizado pela Polícia Federal. Depois de quatro meses, esse inquérito policial foi entregue. O Ministério Público ofereceu denúncia, que é dizendo à Justiça, olha, de fato, na minha opinião, os crimes aconteceram e eles precisam responder ao processo. A Justiça Federal acolheu essa denúncia e deu início a esse processo. No bojo da denúncia, quais são os crimes que estão lá? Estão os crimes de homicídio qualificado, tortura e abuso de autoridade. Dentro do Código de Processo Penal, há uma previsão legal e é estabelecido que os crimes de homicídio, eles são julgados perante o júri popular. O júri popular nada mais é do que a presença de sete representantes da sociedade que julgam e analisam o que foi praticado pelo seu semelhante, por um outro indivíduo da sociedade. Quem decide se houve ou não o crime doloso contra a vida, que seria o crime de homicídio qualificado, e se o caso vai a júri popular, é o juiz. Por isso foram realizadas as audiências de instrução, quatro ou cinco dias de audiência de instrução, dezenove testemunhas de acusação ouvidas, dezessete testemunhas de defesa ouvidas, mais os três réus, todos eles ouvidos, durante esses dias de audiência de instrução. Nós tivemos a finalização das audiências e agora passamos à fase das alegações finais. O que aconteceu ontem? O Ministério Público apresentou suas alegações finais e nós já temos um posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público pede que nós tenhamos, e, de fato, a realização desse júri popular é o que pede o Ministério Público. O que é que falta agora? Falta o posicionamento da defesa dos advogados. Até quando esse posicionamento pode acontecer? Até o dia 19. Esse é o prazo deles. Hoje é dia 14. Então restam aí aproximadamente cinco dias. Então, até daqui a cinco dias, os advogados de defesa dos policiais responsáveis pela morte de Genivaldo, segundo o Ministério Público Federal, deverão apresentar as alegações finais da defesa. E aí o juiz decide se pronuncia ou não os réus. O que é esse pronunciamento? É decidir se os réus vão ou não à júri popular. A família quer que o júri popular aconteça, que o crime de homicídio seja reconhecido pelo juiz e que, de fato, a possibilidade do crime de homicídio seja reconhecido pelo juiz e que os jurados decidam se houve ou não o crime. Os advogados têm uma posição diferente. Não apresentaram seu relatório final, suas alegações finais, mas já apontaram que não querem que esse júri popular aconteça. Nós seguiremos acompanhando esse caso e dando total publicidade a ele. Me perguntaram de ontem para hoje. Lucas, e se o juiz decidir que o júri popular não vai acontecer? O que acontece? Eles serão julgados pela justiça comum. O processo segue na justiça federal e o próprio juiz decide o que acontecerá com esses policiais, no sentido de que crime eles cometeram. Os três crimes, se houver júri popular, serão julgados juntos. O homicídio está associado à tortura e ao crime também de abuso de autoridade. O homicídio puxa os outros dois crimes e os três serão analisados pelo júri popular, se houver júri popular.